Que legal! Filma, Jonathan! Suja a água, né? Meu Deus, não! Não dá tempo, Su? Ah, tá! Fotógrafo, né? Parabéns, Marcia, pelo teu dia! Vou tirar a sandália porque não combina. Ó, Cris, estamos na lagoinha. Só que é de quiabo. É de cosma. O joelho, tá? Desce aqui, Cris. Tira essa sandália. Calma! Desce aqui, tudo no meu tempo. Olha como elas comem! Ó, batendo no meu pé, Bici! Que massa! Que esse arroz! Ai, ai! Que suja, né? Eu queria... Tchau, tchau!